Olá turma, como estão? Tudo bem? Aqui é a professora Luciana e a gente vai dar continuidade à nossa aula de imunoglobulinas. Hoje nós vamos falar sobre a genética de imunoglobulinas, que permite dar essa gama de diversidade de anticorpos que existem. Ok? Então, vamos lá. Quando um linfócito B é ativado, ele em média pode gerar 5 mil linfócitos. 5 mil plasmócitos, no caso do linfócito B, que vão produzir anticorpos, uma média de 10 elevado a 12 anticorpos por dia. O negócio é poderoso, né? Lembrando que quando ocorre a expansão desse linfócito B, demanda tempo, né? Que é a expansão planal, mitose, mas cria esse exército aí de 5 mil células. Por dia, nossa medula produz 10 elevado a 7 ou mais clãs de linfócitos B diferentes, cada um possui seu BCR, que reconhece um epítopo. Então, existe uma imensa diversidade de anticorpos e de BCR. Então, os anticorpos são proteínas solúveis, as imunoglobulinas também têm as solúveis, e o BCR é o receptor do linfócito B. Onde? Olha a diversidade de anticorpos que existe de BCR. Existe 10 elevado a 11 receptores diferentes, anticorpos diferentes. E eu pergunto para os senhores, então, como é que é possível, né? A gente ter esses linfócitos B produzindo essa diversidade de anticorpos. Para entender isso, a gente vai entender a imunogenética, né? A genética de imunoglobulina. Os senhores viram nos outros vídeos, de MHC, TCR, como é produzido isso. E aqui a imunoglobulina também não foge desses mecanismos, mas apresenta um outro a mais, ok? Que a gente vai conhecer. Para falar, então, dessa genética, desse mecanismo, a gente tem que saber os genes da imunoglobulina, né? Lembrando a imagem da imunoglobulina, a imunoglobulina é formada de quatro cadeias polipeptíricas, duas pesadas, duas leves. Onde as regiões leves e pesadas existem domínios variáveis, região variável e região constante. E aí a gente lembra que existe o FAB e o FC, não é isso? FAB é a região que encaixa o antígeno, é o que tem diversidade. Então, aquele FAB é codificado pela região, formado pela região variável. Então, a imunoglobulina tem a cadeia pesada e a cadeia leve. A cadeia pesada, o gene da imunoglobulina localiza o consumo 14, e ele tem os genes B, D e J, que codifica a região variável, e tem o gene C, que codifica a região constante. Como o FC tem cinco tipos, lembra, cadeia, mi, alfa, delta, epsilon, gama, então a gente tem esses genes, C, mi, C, alfa, C, delta, C, epsilon, C, gama, ok? Então, V, D, J, codifica a região variável da cadeia pesada. O que significa V? Variável, D, diversidade, J, junção. Já a cadeia leve, a região variável é codificada pelos genes B e J. Aqui não tem região D, não tem D, ok? Só V e J. A região constante é codificada pelos genes C. Só que a gente só tem dois tipos de cadeia, K e λ. Ou vai expressar a cadeia K, ou vai expressar a cadeia λ. Então, normalmente é o K que é expresso, então, normalmente é o gene do cromossomo 2 que é expresso. Quando isso não funciona, é que vai ativar o gene lá do cromossomo 22, que é o λ. Tudo bem? Então, a imagem, a gente aqui tem a cadeia leve, está vendo o vermelhinho e amarelo? São os genes que codificam a região variável e o C, região constante da cadeia leve. Então, a cadeia leve tem V, J, nós vamos ver que existe uma recombinação somática, um rearranjo de genes na linhagem terminativa, vai pegar um V e um J, e depois vai vir com a cadeia C, que vai formar a cadeia leve. Região variável leve, ok? Já a cadeia pesada tem o gene B, D, J, a região variável, e a região constante. Então, vai vir o rearranjo dos genes B, D, J, formou a região variável, a cadeia pesada, e aqui a constante, que depois virá, no caso isso aqui, veio uma imunoglobulina, por exemplo, que pode ser a IgM, por exemplo. Mas aqui o que muda é essa região aqui. Então, genes V e J codificam a região variável da cadeia leve, e os genes B, D, J codificam a região variável da cadeia pesada. Tranquilo? Então, é igual o armário que eu falei lá para o TCR, meninas. A gente tem um leque de opções aqui, quando o linfócito vai ser formado. Então, isso aqui é o gene da cadeia pesada. Então, quantos alelos vezes ele tem? É um estoque de 45 vezes. E aqui, D, 23, e J, a gente tem 6 aqui. Então, quando vai nascer o linfócito, vai fazer a cadeia pesada dele, ele vai escolher um V, um D, um J. E depois escolhe um G em C, ok? Para fabricar a região variável da cadeia pesada. Já a cadeia leve, pode ser capa, pode ser lâmida. Então, a cadeia capa, V e J, então tem 35 vezes e 5 J. A lâmida, nós temos 30 vezes, tem J, 4 J aqui, e a região constante, ok? Primeiro, tenta-se fazer a cadeia leve, capa. Se não der certo, se não produzir uma cadeia funcional, é que vai tentar fazer a cadeia lâmida aqui, ok? Então, nós temos um armário para codificar a região variável da cadeia pesada e um outro armário para codificar a região variável da cadeia leve. Então, dá para fazer vários looks, várias combinações. Então, vamos pensar, olha, o armário que a gente tem aqui. Cadeia pesada, tem 45 calças, 23 saias, 6 sapatos. Essa combinação aqui, ó, dá 6.210 looks. Cadeia capa, que é mais frequente, tem 35 e 5. 35 vezes 5 dá 175. Então, para surgir uma cadeia FAB, eu preciso da cadeia pesada e da cadeia leve, não é isso? Para formar o FAB, região variável. Então, se eu combinar essas duas, 6.210 vezes 175, dá 1 milhão de combinações possíveis de FAB. E isso que nós estamos falando é quando está lá sendo um linfócito, na linhagem germinativa, que é o processo de recombinação somar de DNA, que nós vimos lá no TCR. Acontece aqui também no BCR. Então, funciona assim. Então, olha lá, cadeia pesada, tem um armário de Vs, um armário de Ds, né, de sapatos aqui. Aí vem a RAG, a mesma enzima de recombinação que ela vai promover quebra o DNA e vai juntar inicialmente um D com J. Isso é aleatório. Então, juntou D2, J3. Depois vem e junta um V, V7, D2, J3. Então, esses três genes aqui codificam a região variável da cadeia pesada. E aí escolheu aqui para vir com CMI. Então, vai ser uma IgM isso aqui. Então, cadeia pesada, IgM. Agora, isso está acontecendo recombinando, juntando o DNA. É um corte do DNA. Então, se esse linfócito B nascer aqui, ó, V1, D1, J1, ele morre com isso aqui. Ele não vai poder mais mudar o FAB dele. Ok? Aqui veio uma outra combinação. Então, em vez de C, V1, D1, J1, imagina que está nascendo outro linfócito aqui. Ele veio aí, V, N, D3, J2. Imagina que é V1, D3, J2. Vai ser outro FAB. Então, essa combinação aleatória dos genes V, D, J, da cadeia pesada, gera diversidade de BCRs. Ok? De BCRs. A cadeia leve, né? Ó, V1, J1, A, não tem D. E aí, ó, então, recombinou V1 e J1, formou a cadeia K. Então, são várias combinações. Então, aqui, ó, quando está formado já a cadeia leve e a cadeia pesada, eu vou ter minha imunoglobulina. Eu vou ter, então, V1, J1, V7, D2, J3. Combina. E determina o FAB. Já a C, Mi vai determinar a FC. Ok? E a cadeia constante aqui é K. Então, isso é imunoglobulina. Imagina as combinações disso aqui, da cadeia leve e as combinações disso aqui. Daquela tabelinha que eu mostrei anteriormente, que dá mais de um milhão de combinações. Então, isso é o FAB. E ela é G. O rearranjo, menino, dos genes das cadeias leves ocorre primeiramente no locus K, como eu mencionei. Se o rearranjo do K for produtivo, beleza, bloqueia-se o rearranjo da cadeia leve, lâmida. Porém, se ele não for produtivo, aí a gente vai tentar fazer a lâmida, então. Então, funciona assim a expressão das imunoglobulinas. Primeiro, vai expressar o gene da cadeia pesada. Ah, o rearranjo foi produtivo? Sim, beleza. Então, tem lá a mi, a pré-B. Ah, não foi produtivo? Não foi produtivo ainda. Volta e estimula o segundo gene lá, porque a gente tem um cromossomo do pai e outro cromossomo da mãe. De novo, não deu? Aí, a célula faz a apoptose. Então, a primeira coisa que expressa-se é o gene da cadeia pesada. E como a gente tem um gene no cromossomo do pai e outro da mãe, a gente tem duas chances de produzir uma IgM, uma cadeia pesada, produtiva. Depois, é que vai expressar a cadeia leve. Então, vai tentar fazer a cadeia leve. Primeiro, a capa, não é isso? Então, primeiro vem a capa. Se o negócio deu certo, beleza. Eu vou ter o linfócio maduro aqui. Se não deu, vou tentar a segunda vez, a capa. Se não deu a terceira vez, aí vai para a lâmida. A quarta vez, não deu, vai para a lâmida. Então, a quarta tentativa não deu certo, a célula faz a apoptose. Então, nós temos quatro chances de produzir uma cadeia leve, produtiva, que reconheça antígeno. E isso ocorre, então, durante o desenvolvimento do linfócito. Então, está lá a linhagem germinativa, o pró-B, ele não tem nenhum receptor da membrana. Mas aí, começa a fazer a recombinação VDJ da cadeia pesada. E aí, expressa só a cadeia pesada na superfície, só a cadeia mi pesada. Isso é chamado de pré-B. Pré-B. É um receptor pré-beta. Depois, começa a expressar a cadeia leve. E aí, eu vou ter a imunoglobulina completa. Eu vou ter uma IgM de membrana aqui. Eu tenho um linfócito bem imaturo. Quando passa a expressar, a fazer troca de classe, existe a expressão de outras imunoglobulinas, além da IgM. A IgM sempre é a primeira, mas pode expressar junto a IgD. Quando aparece na membrana IgM e IgD, significa que o linfócito B está pronto, está maduro. E ele pode sair lá da medula óssea e ocupar os órgãos linfóides secundários. Ok? E para o sangue. Esse linfócito B maduro, ele apresenta IgM e IgD. O linfócito B é chamado de nível virgem. O imaturo expressa apenas IgM. E o pré-B só tem a cadeia mi, pesada. Ok? Pro-B e célula-tronco não tem esses marcadores. Tranquilo? Então, meninos. Primeira causa da diversidade genética dos BCRs é a recombinação somática. Isso acontece também lá no TCR, por exemplo. Ok? Então, e é durante o desenvolvimento do linfócito B. Já outras modificações, outros mecanismos, também acontecem na formação do BCR, que é a adição de nucleotídeos com a ação da enzima TDT, que nós vamos ver, e a perda ou troca de nucleotídeos na região V, no gen V, produzido pela enzima AID, que nós vamos conhecer. Levando a um processo chamado hipermutação somática. Então, nós temos três mecanismos aqui que geram diversidade. Recombinação somática, adição de nucleotídeos e a hipermutação somática. Bora lá ver? Entre os genes D e J, pode acontecer a inserção de nucleotídeos de forma aleatória, através da ação dessa enzima TDT. Ela adiciona nucleotídeos sem precisar de uma fita molde. Então, essa enzima, desoxidonucleotidil transferase terminal, ela pode inserir nucleotídeos no DNA sem necessário uma fita molde. E isso gera maior variabilidade naquela região CDR3, lá do FAB. Vejam essa imagem aqui, meninos. Imagina que aqui é uma região D e aqui é uma região J, ok? Então, a gente tem de um lado um D1, por exemplo, J1. Tem que se unir. Isso aqui tem que abrir o grão para poder unir esses fragmentos. Quando faz essa clivagem, a enzima que cliva, não cliva de forma desigual. E aí fica pedaços faltando, a fita fica sem ser complementar. Então, vê a DNA polimerase e polimeriza com o molde. Então, faz esses nucleotídeos em. Só que ainda não uniam os dois fragmentos. E aí que entra a ação da enzima TDT. Ela vem adicionando novos nucleotídeos sem molde algum. Ela vai adicionando de forma aleatória. Então, a sequência e o quantitativo é aleatória. Então, pensa como isso gera diversidade. Esses nucleotídeos que são adicionados sem a fita molde pela TDT, a gente chama de nucleotídeo N. Não adicionado por fita molde. Então, tem o nucleotídeo P, que é adicionado pela polimerase. E o nucleotídeo N, que é adicionado pela TDT. E esse N aqui é que dá inserção, gerando diversidade genética. Então, a ação da TDT, ela adiciona na junção V e D e D e J da cadeia pesada. Gera diversidade maior, então, naquele domínio de complementariedade da FAB, bilato, ou FAB, que é CDR3. A enzima que abre o grampo é artemis. E ela pode ainda causar deleções e retirar nucleotídeos P. Será que todo esse rearranjo de DNA, quando ele é produzido para imunoglobulina, com essas adições, ele é produtivo? Só que não. Em média, meninos, dois em cada três rearranjos são improdutivos. Então, produz muito, mas muita coisa não funciona. O terceiro mecanismo é a hipermutação somática, que envolve a enzima AIT, enzima de aminase induzida. Essa AIT, ela se liga lá no DNA e transforma as bases citocina em uracila. Então, a citocina passa a comportar como uracila, porque retira o grupamento amino. Ela deramina, ela retira o grupamento amino e forma a uracila. Os senhores sabem que citocina apareia com guanina e que uracila apareia com timina ou adenina, não é isso? Quando acontece isso, então, essa enzima vem nas citocinas e vai deaminando. Onde tem citocina, vira uracila. Essa uracila pode parear com uma timina, uma nova fita, uma duplicação do DNA. Ou ela pode ser reconhecida por essa uracila e na glicosilase. E essa glicosilase, ela vem e retira as uracilas, causando deleção, tornando pontos abásicos, sem base. Então, essa enzima pode levar à deleção. Como funciona? Quando a enzima é expressa, a AIDS é expressa, devido à ligação de CD40 com ligante CD40, lá no linfócito B, então tem que ter a cooperação linfócito B e T. Essa AIDS, ela vai desaminar, ela vai retirar da citocina o grupamento amino e aí a citocina vira uracila. Essa uracila, ela pode ser perdida, acontecer de eleição, ou ela pode interagir com a adenina. Então, por isso pode ser troca por adenina. Então, vejam aqui, então lá, citocina guanina, isso lá no gen V, a citocina é transformada em uracila. Esse pareamento não existe. Então, a fita vai ser duplicada, então a guanina vai parear, vai formar a citocina. Essa uracila, olha, ela vai parear com a adenina. Imagina que essa dupla fita vai duplicar de novo, vai se abrir, a uracila vai vir com outra adenina e a adenina com a timina. Então, aqui, de citocina guanina passou a ser adenina, timina. Então, foi uma substituição, ok? Isso gera diversidade. Isso é uma mutação. E ocorre no gen V, onde essa enzima vai atuar. E lá nesse gen V, existem regiões ricas de CG. Por isso que permite essa mutação, gerando diversidade lá nos genes V, ok? Bem, então nós vimos que existe uma diversidade de imunoglobulinas devido a três mecanismos. Recombinação somática, adição de nucleotídeos pela TDT e deleção ou troca causada pela AIDS. No genes V, ok? A adição de nucleotídeos é nas junções entre V e D, D e J. E aí eu pergunto para os senhores. Beleza, mas existem mais coisas lá no plasmóscito. Existem anticorpos que nós falamos de baixa afinidade e alta afinidade. Como é que um anticorpo torna-se mais afim? Depois que o linfóscito B passa a produzir seu anticorpo, lá seu plasmóscito, ele pode produzir um anticorpo que tem maior afinidade depois? Pode sim. E aí que envolve os mecanismos de maturação de afinidade que envolvem essa enzima AIDS. Essa enzima AIDS, meninos, ela é importante em dois mecanismos. Maturação de afinidade, que a gente vai estudar, e a troca de classe. Ela é importante para trocar a classe de imunoglobulinas. Então, bora lá, ver a maturação. Como funciona essa maturação? Olha esse anticorpo aqui. Ele grudando no antígeno. Está vendo que não está apertando muito? Mas olha esse outro aqui. Está vendo que ele tem uma maior afinidade? Quando o linfóscito B passa a produzir esse anticorpo, ele pode sofrer mutação lá no gen V. E essas mutações podem fazer com que uma ou outra mutação pontual torne, produz uma proteína que tem um encaixe melhor, uma afinidade maior. E quem faz essa mutação pontual é a AIDS. É a AIDS. Então, está lá o linfóscito B. E esse linfóscito B, então, vai lá migrar para o linfonodo. Lá no centro de germinativo, ele encontra com o CD4 também. E o CD4 vai ter o ligado de CD40, como eu falei. E aí vai passar a expressar a AIDS lá no centro de germinativo. Quando faz isso, muitas mutações vão acontecer naquela população de linfóscito, que está em expansão. Alguns linfócitos, aquela mutação vai piorar o BCR dele. E aí o BCR dele não reconhece o antígeno lá no linfonodo, que está sendo apresentado pelas células T-foliculares. Ele não reconhece essas células dendríticas aqui apresentando. Então, se não tem reconhecimento de antígeno, deixa de ter o estímulo de sobrevivência. Aí a célula faz a apoptose. Aqui, a mesma coisa, não teve reconhecimento, formou um BCR não funcional, piorou. Mas agora, olha, ele sofreu uma mutação e ele tem uma alta afinidade pelo antígeno, inclusive para reconhecer o antígeno pela célula T-folicular. Então, MHC daqui, MHC daqui. E isso faz com que essa célula sobreviva, gerando um linfóscito B de alta afinidade. Então, esses linfócitos B de alta afinidade, eles são gerados lá no folículo, né? E eles dependem de células dendríticas foliculares e dos linfócitos C que estão aqui, que são os linfócitos B foliculares. Mas uma única mutação de um nucleotídeo pode melhorar essa especificidade. E lembrar que essa mutação, então, é no gene V, ok? V. Então, aqui mostrando os CDRs, né? Então, o primeiro contato com o antígeno vai tendo alguma modificação. O KD é constante de dissociação. Quanto menor o KD, maior a associação, maior afinidade do anticorpo, ok? Então, se você ver aqui que está menor o KD aqui, mais afim é aquele anticorpo pelo antígeno, maior afinidade. Então, V é a resposta imunosecundária. Já tem novas mutações. E a terciária já adquiriu muito mais mutações aqui, tá vendo? Região CDR3, CDR2. Tornando aquele anticorpo, isso acontece tanto na cadeia pesada quanto na leve. Tornando aquele anticorpo mais específico, com maior força de ligação com o antígeno. Isso significa que o imuno complexo, quando é feito, ele tem maior estabilidade. É mais difícil de desfazer a ligação antígeno-anticorpo. Ok? Então, a hipermutação somática permite formar anticorpos com maior afinidade. Isso já acontece depois que o linfócito B foi ativado. Depois que ele já... E ele depende da ativação do linfócito T auxiliar. Então, isso só acontece para antígenos proteicos. Ou seja, para antígenos que ativam o linfócito T e B. Então, é um antígeno T dependente. Então, aqui para antígenos T dependentes. A gente tem lá o linfócito B, o linfócito T. Esse linfócito B, então, conversa aqui com o T. E aí, lá no linfonodo, tá vendo? Ele faz expansão clonal. E aí, acontecem as mutações no TCR. Desculpe, no BCR. O receptor do linfócito B. Aqueles que deram o antígeno, ele reconhece o antígeno ligado à célula dendrítica, ele vai sobreviver. Aqueles que não reconhecem, vão fazer a apoptose. A apoptose. Ok? Esse linfócito B que sobreviveu, então, ele pode se diferenciar, formar células de memória. Ou pode formar o plasmócito. No caso, um plasmócito de longa vida, que migra para a medula óssea. Então, para antígenos T dependentes, a gente tem esses plasmócitos de longa vida. Tranquilo? E a troca de classe, meninos? Como é que acontece? Como é que eu estou produzindo IgM? Meu linfócito B está produzindo IgM? Passa a produzir IgG. Lembrando que a troca de classe precisa do comandante, do CD4, T auxiliar. Então, ela só ocorre para antígenos T dependentes, que são aqueles que interagem com o MHC. Ok? E ativa o linfócito T. Então, a troca de classe, ela vai permitir a produção de anticorpos de diferentes classes e subclasses. GG, GA, GE. Então, no gen, existem regiões de troca, que fica perto ali nos intros, que antecede a sequência gênica. Então, existe um marcador genético que antecede os genes. Então, antes, CMI, tem lá um gen de troca. Antes, CG, tem lá uma região de troca. A mudança de classe das cadeias pesadas não é um processo aleatório, meninos. Mas vai depender das citocinas que são produzidas pelos T-helpers. TH1, TH2, TH17, TREG, ok? E curiosidade. Entre as regiões Mi e Delta, não tem região de troca. Por isso que o linfócito B virgem é capaz de expressar essas duas imunoglobulinas, IgM e IgD. Vamos ver aqui o gen para entender. Está vendo aqui o S amarelinho? Está vendo? Switch é região de troca. É aqui que vai ser que a AID vai agir adicionando uracila para ser deletado. Então, antes de cada gen, C-Alpha, C-Épsilon, C-Gama, está vendo? Os tipos de Gama, IgG3, IgG1, tem a região de troca, de switch. Olha aqui o Mi e o Delta. Eles só têm uma região. Então, quando isso aqui vai ser expresso, expressa os dois. Vai os dois ser transcrito, ok? Então, como funciona? Imagina que quer expressar IgG3. Isso aqui, a citocina, estimula a fazer a troca nessa região aqui, fazer um loop. E aí, isso aqui é cisado, retirado. E vai ficar só semi aqui. E o que vier depois. Então, aqui pode produzir IgG3. Esse IgG3 pode ser que depois ele mude para IgA. Se tiver uma troca aqui, uma citocina que permite essa troca aqui. Ou pode já diretamente, está vendo, a citocina, já produzir IgA diretamente. Então, é questão de rearranjo de DNA, ok? Então, essa troca acontece nos centros germinativos e só acontece depois do estímulo antigênico. E depende dos células T foliculares produzindo citocinas. Então, se chegar em Tf1-Gama, vai produzir IgG. Se chegar em L4, vai produzir IgE. Se chegar a citocina Tgf-Beta, vai ter o switch para formar IgA, ok? E, lógico, após o estímulo antigênico, tem que ter essa ligação CD40 ligando CD40 para expressar a enzima AID. A AID, ela vai trocar as regiões de troca. Ela troca citocina por acila. Então, essas aqui são as regiões de switch. Então, elas são ricas em guanina e citocina, né? Essas repetições. E troca isso aqui. Perde-se uracila e ali pode vir, então, uma uridiotransferase, picotar aquilo e fazer a recuminação. Então, a recuminação é assim. Então, vem, olha aqui, Mi, está vendo? E aí, vai vir a transcrição, formou Mi, IgM. Mas, se vier para picotar aqui, retirar isso aqui, vai expressar IgG1. IgG1. Então, são regiões que têm switch. E a deleção de base faz retirar toda aquela região. Então, novamente, aqui, a gente tem, contei a lauda venosa, CD40, citocinas. E agora, imagina que é para produzir IgE. Então, vai vir a interleucina 4. Todos esses marcadores fazem com que o switch aconteça retirando esse W aqui com esse W é aqui, região switch do Epsilon. Então, vai unir esses dois fragmentos e vai ficar essa partezinha aqui, ok? Vai ter expressão, então, da IgE. IgE. Então, lembrar que você faz produzir a área e a ligação CD40 com ligante de CD40. O que a gente faz, gente? Ela retira as uracilas, tornando aquela região, né? Ela transforma o citocínio em uracila. E aí, vem essa glicosilase, retira a básica. E aí, vem ainda a nuclease, a P1, que vai cortar isso aqui, promovendo deleção. Permitindo esse rearranjo que eu mencionei para vocês. Então, não é a AIDS diretamente. São várias enzimas que são ativadas. É como se falasse assim, precisa reparar esse pedaço de DNA aqui. Vai lá e picota, ok? Já a IgM e a IgD, elas são coexpressas, porque só tem um sítio de polenização, né? Quando faz aquilo, que o RNA vem, tá vendo? O RNA vem com mi e com delta. O que vai fazer CIGM ou IgD? O processo de splicing é alternativo, é após a transcrição. Então, vem, o RNA tem Cmi e Cdelta. Cmi e Cdelta. Nesse caso aqui, pegou a cadeia Cdelta, o exon da Cdelta, e fez GD. Porque, nesse caso aqui, pegou o C do Mi, então fez a IgM. Então, isso aqui é determinado pela splicing alternativa, ok? Por isso que o linfócito B é expressa a IgM e IgD. Então, de novo, olha lá. Então, vem Cmi e Cdelta. E aí, vem o splicing, onde vem o sítio poliá. Tranquilo? E eu pergunto para os senhores, o que faz a IgM, ou outra imunoglobulina, ser de membrana ou ser solúvel? Também o splice. Quando é feito, olha lá, tá vendo? Imagina que isso aqui é imunoglobulina, IgM, e ela vem, o RNA dele, vem a região transmembrana e citoplasmática. Quando não tem o citocinas, não tem ativação, o linfócito B, ele manda tudo para a sua superfície. E aí, ele expressa transmembrana e citoplasmática. A poliadenização vem no final. Quando tem um processo de diferenciação, isso aqui é picotado, ó. Bem, isso é retirado. E a poliadenização acontece aqui depois de TP. Então, forma IgM, que é o quê? Secretada. Então, é questão de rearranjo, de splicing alternativo. Ok? Perguntas, meus queridos? Tudo bem? Então, os senhores já sabem o que é uma hipermutação somática, o que é uma AID. Os senhores já sabem a ação da TDT. E, logicamente, os rearranjos, os BDJ, VJ, que permite gerar a diversidade de imunoglobulinas. Tranquilo? Anotem suas dúvidas para depois, no fórum, os senhores colocarem. Tá bom? Forte abraço! Meninos, aqui está a referência da nossa aula de hoje, capítulo 12, né? Do Abbas, em cima disso. E, como se disse, se vocês gostaram da aula, dá um likezinho aí pra mim, né? Que eu vou virar menina do youtuber, ok? Obrigada a todos. E eu queria falar que esse tempo vai passar, né? Se Deus quiser, a gente vai poder voltar à nossa rotina. E que a gente lembre que dias ruins são necessários para a gente valorizar os bons. E pra gente ser menos exigente, né? A gente se contentar com as pequenas coisas, ser mais feliz com pouco. E com o que é de valor mesmo. Olhar para as pessoas com mais carinho, com mais paciência. Ouvir as pessoas. Abraçar, né? Que é tão bom. Sinto muito falta de poder ter o abraço e o sorriso das pessoas do meu lado. Eu espero que vocês aprendam isso e valorizem isso cada dia a mais, tá bom? Um forte abraço pra vocês e até a próxima videoaula. E como eu brinquei, se gostaram aí, dá um like pra mim, tá bom? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!